Rônica Ludmina Ele voltou pro mesmo lugar do começo da gente E junto com ele veio uma surpresa Mas que arrebentou a minha mente Doeu ele te fazer sorrir De um jeito que eu nunca fiz Te vi Eu vi Ao olhar da minha mesa Garçom, macho, quer cerveja Mas eu choro e que existem em cair Te vi Nada vai adiantar Dá pra ver no seu olhar Que você tá feliz sem mim Te vi, baby Adeu destino Te trazer de volta pro mesmo lugar Do começo da gente E junto com ele veio uma surpresa Mas que arrebentou a minha mente Doeu ele te fazer sorrir De um jeito que eu nunca fiz Te vi Te vi Te vi E eu vi Ao olhar da minha mesa Ao olhar da minha mesa Garçom, macho, quer cerveja Mas eu choro e que existem em cair Te vi Nada vai adiantar Dá pra ver no seu olhar Que você tá feliz sem mim Te vi, baby Música 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 Música